Vamos lá, o blog do Badinho vai conversar agora com o Tenente Rezende, ele que vai falar pra gente sobre o homicídio que aconteceu aqui na rua Posse, próximo ao Materno Infantil. Tenente, qual a informação que a Polícia Militar tem sobre esse acontecimento aqui na cidade de Catalão? Por volta de 5 horas da manhã, foi uma senhora andada pelo corte bombeiro, já estava no local aqui, está resfriando no local onde tinha acontecido um acidente, um incêndio. Aí a hora que eles estavam resfriando no local, eles se depararam com o corpo, já em estado de denho, já carbonizado. Aí daí foi acionado, chegou no local, constatamos a veracidade do fato e acionamos a perícia e tec, esteve no local, IML, recolheu o corpo e é isso aí que nós temos. Me parece que nas preliminares havia perfurações de arma branca no seu corpo. É, justamente, a remoção do corpo aqui pelo IML, constatou realmente seis perfurações no tórax. Agora, segue as especificações em busca dos possíveis autores do cometimento desse crime, né, Tenente? Justamente. Daqui a pouco a delegada está chegando e vai fazer uma perícia mais detalhada para ver o que realmente aconteceu. Então, foram as declarações do Tenente Rezende, da Polícia Militar de Catalão, que deu explicações sobre o homicídio aqui na Rua Posse, na cidade de Catalão, próxima à materna infantil. Essa vítima era um professor de 47 anos, conhecido como Giovanni de Souza Costa, aqui da cidade de Catalão, blog do Badinho, a serviço da população.